Olá meninas, tudo bem? Tem algumas amiguinhas, principalmente do Face, que estão pedindo para me dar a dica de como eu pinto a Gata Marie. Então hoje eu resolvi fazer um vídeozinho rapidinho para vocês terem a noção de como eu pinto. Pinto muito Gata Marie, principalmente em fraldas, jogo de berço de bebê. Então dá uma olhadinha lá no meu Face que vocês vão ver vários modelinhos da Gata. Então olha só, aqui, vou deixar aqui para vocês verem direitinho, eu já preenchi de branco, apenas branco. Preenchi a cabecinha e o corpinho dela. Branco com diluente, porque está muito calor aqui em São Paulo, então eu estou usando diluente para a tinta não secar tão rápido. Quem não conhece o diluente é esse aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Deu para ver melhor. A câmera está um pouquinho sem foco, mas deu para vocês verem. Então agora eu vou dar a sombra, vou começar a fazer a sombra com o cinza lunar. Ó, cinza lunar. Tá? Então vamos lá. Não é muito, não é para colocar aquele cinza assim, não. Só para dar uma uma sombrinha. Não é para ficar muito escuro. Tira o excesso no pano. Eu já preenchi logo ela de branco, para ficar mais fácil e o vídeo não ficar muito extenso. Ó. Em alguns cantinhos eu vou colocando cinza. Ó, dá para ver, né? Aí vai dar uma grande diferença quando a gente usa essa sombra. Precisa ser em tudo. Só um pouquinho. Ó, aqui embaixo. Vou mostrar para vocês, ó. É só a sujeirinha do pincel. Aqui também. E aqui no rabo, ó. E aqui no rabo, ó. No final, vocês vão ver que a sombra faz toda a diferença. Se achar que colocou demais, vem com o branco. Dá uma espalhadinha. Ó. Tá vendo? Com a sombra, somente com a sombra e o branco. Dá uma lavadinha no pincel. Agora, eu vou usar, vou deixar assim para vocês verem. O rosa chá. Para a gente fazer a orelhinha dela. Vou usar um pincel pequenininho. Para vocês verem, para poder conseguir pintar lá no cantinho. Ó. Aqui. Essa partezinha da fralda, ela é um pouquinho chata de pintar. Então, tem que ir com todo o cuidado. Tem que falar, tem um pouco de dificuldade, mas... Treinando, a gente chega lá. Ó, preenchei a segunda orelhinha. E aí, tá pronto. Agora, vou usar o lilás, ó, lilás e o violeta. Por quê? Porque eu quero a minha barra roxinha, lilás, enfim, uma mistura. Eu quero combinar a minha barra, olha. Então, vamos lá. Vou usar também o pincel pequeno. Preenche o fundo com lilás. Aqui é a parte do lacinho, né? Fica em volta no pescocinho dela. Agora, eu venho com violeta. Então, vamos lá. Dá uma espalhadinha, fazer a misturinha das cores. Dá uma espalhadinha, fazer a misturinha das cores. Olha só, a gente tá ficando bonitinha, né? Deixa eu só dar uma espalhadinha aqui pra não ficar muito marcado. Agora, eu vou pintar o olhinho. Deixa eu só fazer uma marca aqui. Vou usar branco. Ó. No lado, eu uso branco. Também branco. Agora, eu venho com o azul. Peraí que eu vou pegar um azul aqui. Olha, azul turquesa. É só um pouquinho. Ó, bem pouquinho no pincel. Tá? E vou passar aqui, ó. No outro também. E espalha. A mão bem leve. Pra poder fazer isso aqui. Fechar que não tá bom, faz de novo. Agora eu venho com o preto. Vou colocar bem perto pra vocês verem. Vou trocar esse pincel, porque o pincel tá muito esparramado. E até melhor. E tem melhor. E aí Obrigado. Aqui eu vou colocar um vermelho na boquinha, já vou fazer logo a boquinha, adiantando. Agora, eu venho com o preto na boquinha, ó. Muita calma, paciência. Agora, eu venho com o pincel filete, que é aquele pincelzinho. Pincel zero, e vou fazendo a parte do acabamento aqui, ó. Tem segredo. Tchau. E aí Com o rosa, chá, eu pego uma pontinha e vou fazer o nariz. O nariz é só uma pontinha aqui, ó. Ele tá bem aqui. Aí, eu já venho. Com o filete mesmo. Eu vou virar um pouquinho pro meu lado, tá? Tá vendo? Ó. Aí, já aproveito e já faço o olhinho. Tá vendo? Tá vendo? Amém. Amém. Ó, tá vendo? O olhinho já tá, já vai dando formato. Ainda, com lilás e com violeta, eu vou fazer o lacinho que tem aqui, ó, aqui tem um lacinho, ó. Vocês vão ver que quando vocês começarem a pintar, vocês vão pegando prática, e aí não vai, não fica mais tão difícil, assim. Vocês já começam a ter a noção de... Do que fazer, o que fazer, às vezes no começo a gente tem medo de mudar as cores. E aí, vocês vão começar a mudar as cores, colocar a cor desejada. Agora eu tô com o violeta, ó, dando um toquezinho aqui. Agora eu pego um pouco de, eu pego um pouquinho de tinta preta. Ó, um pouquinho de tinta preta. E uso diluente. Coloco... Duas gotas de diluente. Caiu três, mas... Vamos lá. Colocar um pouquinho de tinta. Colocar um pouquinho de tinta preta. Troço uma misturinha. Dá uma lavadinha no pincel, seco o pincel. E agora... Vamos contornar. Contornar a gatinha. Tinta preta. 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 Amém. 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 Vou colocar esse aqui do meu lado, gente, pra ficar mais fácil. Amém. 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 Mas não está muito bom esse pincel filete, mas eu vou usar ele assim mesmo. Só pra vocês verem que não é tão difícil, dá pra todo mundo fazer. Pra quem quiser, né, lógico. Amém. 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 Nesse momento aqui, gente, de contornar, tem que ter muita paciência. É só contornar. Não tem outro jeito. Aqui o pincel não tá ajudando, embora o pincel é novo, sabe? Não, não, não. E aqui no rabinho. E aqui no rabinho. E aqui no rabinho. E aqui no rabinho, pra o vídeo não ficar tão extenso. Aí aqui eu venho com a orelhinha, né? Vou dar acabamento. Aí eu venho com a orelhinha. Agora, vamos dar acabamento no focinho. Aqui no rabinho. Aqui no rabinho. Aí, agora, vou só virar um pouquinho. Aqui no rabinho, eu não consigo fazer a espelujinha dela. Espelhinho do rosto. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora, eu venho. Peraí, que esse aqui o pincel tem que tá bem... Se não, sai tudo errado. Tchau. 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 COM BRANCO. Eu costumo usar o fundo do pincel para fazer o olho, a bolinha branca, então eu coloco no branco, não tem segredo, o branco, aí cada um faz do seu jeitinho, vou colocar cílios e vamos lá Olha só. Agora eu venho com a bundinha do pincel de novo, vou fazer as pintinhas, dá um charme no laço. Olha que charme, meninas. Aí, como ainda a gente tem um tempinho aqui na câmera, eu vou fazer o chão pra vocês. Deixa eu dar primeiro acabamento aqui no laço, peraí. Já ia esquecendo aqui, ó. E o laço também precisa de um charme. Vamos lá. Vou colocar só uma aqui e outra aqui. E vamos usar e fazer uma pintinha, uma bolinha aqui pra ficar bem bonitinha, combinando com a lacinha do pescoço. Agora, vamos fazer o chão. Pra fazer o chão, eu vou usar o verde folha. Ó, verde folha. Vou usar o verde musgo. Pra gente fazer o chão. As outras cores já estão aqui. Ó, verde musgo, verde folha. Então, aqui eu vou usar um pincel um pouquinho maior. Melequei o dedo na tinta preta. Essas coisas acontecem. Quando tem muita tinta espalhada na mesa, como eu uso bastante tinta, várias cores, né? Então, espalhamos na mesa. Fazer, produzir um vídeo, às vezes dá nisso. O fundo eu vou colocar clareador. Ó, vou preencher a base de clareador. Acho que vai dar pra vocês verem melhor assim que a câmera reparada. Vou colocar um pouquinho mais pra cima pra vocês conseguirem ver. Isso. Tô passando só o clareador, meninas. Ó, preenchi aqui um pouquinho o clareador. Venho com o verde folha. Ó, e vou só depositando e espalhando. Eu amo pintar Gata Marie. E eu tenho um prazer em pintar essas bichinhas. Que eu acho tão linda e fica tão graciosa. Eu, na verdade, eu amo pintar fralda, né? Mas a Gata Marie é inacreditável. Verde musgo. Só perto da patinha. Dá uma espalhadinha. Próximo da patinha. Dá uma espalhada. Agora, meninas, eu vou usar esse verde, que é o verde pinheiro. Ele é um pouquinho mais escuro. Ó. Minha câmera tá tão ruim. Ó. Um pouquinho mais escuro. Vou fazer... Só... E olha só. Coloco isso aqui pra cima. Deixa eu trocar esse pincel com o pincel pra mim. Tá muito bom. Vou fazer uma chata com o pincel. Acho que sempre tem aquele que a gente gosta mais, né? Só se vê aí. Obrigado. E aqui eu vou usar o branco. O branco eu vou depositar... Vou fazer umas florzinhas. Ó. Apertei e puxo. Apertei e puxo. Apertei e puxo. Apertei e puxo, ó. Não tem segredo. Coloquei, apertei e puxei pra baixo. Coloquei, apertei e puxei. Ó. Apertei e puxo. Apertei e puxo. Apertei e puxo. Aí aqui eu coloco um pouquinho de branco. Coloco um pouquinho de branco. E aí... E aí... Amarelo ouro. Amarelo ouro. Depois... Ó. O amarelo ouro. Aqui, ó. Só aqui embaixo. Ó. Na base de cada florzinha. E vou aproveitar e colocar uma pincelada de lilás violeta em cima delas, ó. Só pra dar um... Um leve tom. Não em todas, ó. Em algumas. Um leve tom. Olha aí, meninas. Essa é a Gata Marie, é assim que eu pinto. Espero que vocês tenham gostado e vou colocar no blog o risco para vocês estarem copiando, tá bom? Vai estar aí embaixo no link. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!